Olá cabaninha da Lu, tudo bem com vocês? Aqui me fala, é a Lu, esse é um vídeo super legal pra vocês. Hoje, finalmente chegou o dia, se você já viu a parte 1 desse nosso sonho, no caso, que foi que a gente arrumou a mala, agora já é o segundo episódio. Agora a gente já tá aqui no carro, e agora a gente vai estacionar, pegar as maldas e fazer o check-in, eu já fiz o check-in online. E pra onde você vai, que até agora você não falou? É o próprio dia na Ibuishi! Que é o quê? É o cruz, é o cruz, é cruz que fala? É o navio da Disney! É um cruzeiro de 3 dias, e eu vou mostrar tudo que eu faço, o que eu como, o que eu vou fazer, os clubes e tudo mais. Então, já dê o seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, então, bora lá! Uhul! Que grandão! Bora, Lu, vamos! Sai do estacionamento, pega o elevador e vem. Atravessa. Chocada com o tamanho. Olha a maquete. Eu acho que a parte da frente é a parte de adulto, que não pode entrar criança. Olha embaixo. Nossa, quanta coisa! Que legal, é aberto pra ver por dentro. Olha, tem o teatro, tá vendo? Pra ver os shows da Broadway, tem shows belíssimos. Olha a escada. Restaurante. Restaurante. Cadê o... Toboágua? Não tem, mas no navio tem. É. Olha que legal. Uhul! Tá animada? Muito! Estamos entrando. Uhul! 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 Que demais! Uhul! 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 Parece uma de avião, ó, só que aí cê chega no navio. Que demais! Uhul! 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 Olha, já tem um palco, uma árvore, eu não sei nem pra onde eu olho. Jesus! Alá, Lu! Uhul! 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 Olha aí, olha esse lustre! Chocada! 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 O que que tu pegou aí? Marinha! Marinha! Que demais! Que demais! Uhul! Que demais! Lu, vamos já ganhar um brinde. Vamos ver se o nosso quarto está pronto. Já mexe? Não, nosso quarto. O que é? E pra onde é? Não é aqui? Olha, viu que você morre ali? Eu vi! Tô chocada. Não, eu tô achando que aí é comida. Não é não. Parece que tem elevator. Vamos lá. Aqui atrás é um restaurante. Olha que bonito, olha que dactalio, da cinderela, tem uns mapinhas aqui, eu ainda não entendi, mas ainda bem que eu vim com o Felipe, porque daí eu sigo ele só e pronto. Que a Lulu queria, o clube das crianças, bora ver. Vamos ver, entra aí, que bonito, esse é o nursery? Ah, é de criança pequenininha, nossa, olha lá o trenzinho passando, é do Small Ward. Legal. Bora, esse é muito beibinho pra você. Vai dar a bola pra alimentar nossa bebida. Vamos no Ocean, não sei o que. Pergunta pra ela, não é mais fácil? Não, não é. Você sabe, Lu? Eu vou seguir as contas que eu tô bem, eu acho que é pra lá. Aqui é bem nursery mesmo gente, bem beibinho. Olha, que demais! Já vai tá passando água aqui. tem os horários fica até as 11 da noite as escotilhas que chocada chocadinha olha que demais é aí filha uau que demais filha vamos ver mais pra lá de criança maior ai olha o plurão tô chocada ó de lavar a mão sempre tem uma station banheiro nossa que lindo um simulador vamos ver o que mais tem outro vamos ver aqui olha o que a gente gosta o que a gente gosta imagineir lab olha que bonito são várias atividades que eles devem fazer aqui ó todo lugar tem lugar pra lavar a mão que louco que demais e aí pra secar papel aqui ó aaaah mostra a sua magic band magic band do navio ela tá meio solta ah mas é melhor assim do que apertado aqui eles já sabem quem ela é quem são os pais e só quem pode vir buscá-la aqui né Lu é exclusivo do navio vai ter atividades hoje começa começa a 5 e meia ó que lindo aqui é aquele de fazer cabelos e tal vamos ver olha o céu ó gente olha essa sala é a sala da dela ai olha essas cadeiras o que é aqui não sei vai lá vai lá ver se é que funciona também acho que ainda não é porque agora é open house que que significa todo mundo pode entrar em todos os lugares eu acho que aqui faz parte do kids club Lu sim eu acho ó tá com cara de pintura tá vendo olha que legal porque ó esse é o lab e aquele que você falou ó lá tem do super hero tem muita coisa aqui que você queria não é aqui é o ocean club vem Lu vem ver é só ir ué mas é open house vai cadê o tobogã vai filha que demais não sei nem pra onde eu olho não sei nem pra onde eu olho não foi só que sai lá do outro lado cadê ela e aí muito bom eu acho que aqui eles colocam as coisas depois não sei vamos ver outras coisas ai Lu que bonitinho são os restrooms olha eu tô aberto ficou olha olha pra onde está agora você quer comer ó de lavar a mão igual a Luísa que era o sonho dela lavar a mão nessa máquina já realizou um sonho deixa eu ver como é nossa a privada é pequenininha gente olha é baixinha pra criança ah é a mesma coisa Star Wars Cargo Bay uou Lu é um sapo que negócio é esse ai quanto botão pra apertar mas nada funciona coloca ai vê se acontece alguma coisa mas eu acho que é só depois das 5 igual ela falou olha fica assim fica vermelho aqui na frente quando não funciona deve ser isso que demais ah gente isso aqui custou 25 dólares se você não quiser levar pra casa no último dia do cruise você pode devolver que eles devolvem o seu dinheiro 20 dólares é muito barato vou ficar ó um monte de botãozada eu sou adulta que aperta os botãozados olha que demais olha toda uma parte de Star Wars tô chocada tem uns bichos bizarros olha o teto gente ela vai ficar uma hora aqui tenho certeza ela vai dar hora muita coisa legal e eles devem fazer atividades direcionadas imagino não ó é um corredor é um corredor então a gente veio de lá fica no segundo andar não é isso? veio de lá e vem vindo cada um é um aí aqui é o Super Hero Academy que precioso que precioso olha que demais ah é dos Avengers só a partir das 5h30 aí você vem filha você pode ficar até meia noite se você quiser eu vou pra dormir deixa pra dormir em casa ó então tem de clube de criança Marvel Super Hero esse aqui é do Star Wars do Star Wars tem um nome aqui ó Star Wars Cargo Bay aí um banheiro gigante com as máquinas pra lavar a mão aí tem o Ocean que é o que a Luísa mais tem interesse né filha que é onde ela foi ali no escorregador eu sei que tem um escorregador pra adulto que desce lá no Hall eu quero quero também o Ocean então já foram 3 certo? Marvel é Star Wars e o Ocean aí é quem não sai aqui ó Carytale Hall que é das princesas a gente vai ver o que que tem ah e o Imagine Eleven então são um total de 5 96,50 é o nosso é baixo ó dá pra encostar fácil ó eles já deixam a mala aqui ó na frente a gente trouxe de mão então não precisa despachar aê vai Lu tá abrindo aqui peraí vai lá Lu vai Lu passa lá só uma força força tchau 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 it pra ô titanic uou uou Certeza. Suvenir. Olha. É a chave. Tá ouvindo, Berninho? Lu, o que que tem aí, filha? Lu, isso é linda. Happy birthday. Te amamos, mamãe e papai. Happy birthday! Aí, rápido, sabe isso? O que que é? É um cupcake. É um cupcake gigante do Mickey. Da Minnie. Ah, é ela de navio? Mas come depois, filha. Vamos almoçar. E aí, gostou? Delícia? Bom, isso aqui é um sofá, mas ele vira sofá-cama. A Luísa vai dormir aqui. Uma cama de casal é bem apartadinho, tá? As dicas que eu vejo é deixar a mala de baixo. Por isso que a cama é alta. Bora vê, Lu? Não era isso que você queria? Tem um negócio, ó. Lock e unlock. Acho que tá um lock já. Cuidado. Deixa eu abrir. Vai lá. Já tá? É flight. Uau, que chique. A gente tá virado pro estacionamento. Lu, morre, tá? Pelo amor de Deus. Nossa senhora! Chocada. Aqui já dá pra ver o outro. Não vou gritar mais baixo. É. Tem até uma cadeirinha, uma mesinha. Que se você quiser, você pode pedir o café da manhã na cama e ficar vendo, ó. Daqui a pouco a nossa paisagem vai mudar. Estacionamos o carro lá, ó. Atravessamos aquela pontinha ali. Fizemos o check-in dentro desse lugar aqui. E o primeiro dia é a open house até as três. A gente pode entrar em qualquer lugar. Tô chocada. Nossa! A cara da riqueza! Aqui é vidro, ó. E o cupcake aí, Lu? Papai e mamãe, o que que te deram? Não foi o Mickey não, tá? Ó, vem assim, ó, gente. Que bonitinho. Você pode comprar presentinhos, igual a gente comprou pra Luísa. Aí, ó, tem... Cofre. O que que é, Lu? Os emergências. Tá, não é isso que eu quero. Eu quero ligar pra... Pra pedir o bagulho. Ó, se der um Titanic, tá aqui o negócio. Eita! Ai, que duro. Ah, era por isso que eu tava esperando o roupão. Aí, aqui é o banheiro, ó. Aqui é só onde faz as necessidades. Tá vendo? É separado. Aí, quem tá no banheiro não precisa esperar. Como é que abre isso aqui, gente? Não é que burra é aqui. E aqui é o negócio... Nossa! É um espação! É baixo, mas é um navio, né, gente? Ó, que bonito. Oi, que duro. Olha que chique. Olha as toalhas. A toalha é meio seca, hein, gente? Mas tá bom. Belíssimo. Então, ó, são portas separadas. Aí, cada um faz o que quiser. Eu tava tentando abrir isso aqui, ó. Olha a TV, vamos ver. Que TV, o quê? Vamos comer! Comer! Cofre. Cofre. Eu vou. Ó, que bonito. Ah, tem uma escada, Fê. Olha, vamos lá essa escada, tá? Olha que bonita. Não sei, acho que é pra ir embora. Se precisar titanicar. Olha que lindo! Gente! Chocada! Tá, gente, agora a gente vai colocar os magnets. Vamos pegar esse aqui primeiro, que é... Happy Birthday! Uuuuuh! Um magnetinho, perfecto. Tem muitos. E vou colocar todos. Happy Birthday. Vou colocar as velhinhas aqui. Olha a musiquinha. Uma champanhe. Espera aí. Um cupcake. Uma bússola eu vou colocar aqui. E esse aqui também. Primeiro Mai. Ah, Mai Birthday. Mai Birthday. Que é aniversário da Lulu. Ai, Cruz embaixo. Olha como ficou o da Lulu. Olha o chão, que bonito, olha tudo. Bora! Ficou muito bom! Bora! Olha só! Que demais! Estamos indo de escada agora. Nossa, tudo bonito, né? Olha que chique. E agora? Que andar que a gente tá? 10. Somos no 10. Qual que temos aqui? Era o 10 ou era o 11? 11. Aqui, ó. No Marceline Market. É no 11. Mais um. Que já é onde é o deck da piscina, teoricamente. Viu? Tem que lavar a mão antes de entrar. Obrigatório lavar a mão, gente, antes de entrar aqui no Marceline, que é onde tem o almoço. Bora lá. Olha que legal! Vamos fazer uma mesinha. Tem uma mesinha. Vamos pegar primeiro, que eu acho que tá tranquilo, Lu. Eu gosto de sentar na beirada. na beirada pra fora, assim, ó. No vidro. Vamos! É bem grande. Tem muita comida, olha. É, tem tudo, gente. É super comprido, ó. Esse aqui é mais asiático. Ah, é essa mesmo que eu quero. Deixa aí, ó. Você vai só pegar agora, primeiro, ou no Kids lá, ó. Vamos lá ver? É tudo aqui. Acho que eu vou gostar do Kids também. Você pede, e elas vão colocando pra você. Mac and cheese, o que você ama. Vamos lá, vamos fazer. Can I have some mac and cheese for sure? And anything else. Ó, Lu, aquilo lá é batata, é cenoura e pera. Você não vai querer o frango? I'm gonna get chicken tender, that's all. And french fries. Esse é o das crianças, gente. Pessoal, thank you. Você quer ketchup, Lu? É ali, ó. Não, filha. Ali, ó. Uh, delícia! Deixa eu roubar uma batata. Agora eu vou lá pegar o meu. Dá lá com o papai. Lu, e você, gostou? Amei. É tipo, tá aqui, né, normalmente. É o mesmo frango. Vai ter que estar frio também. Essa calcinha vai ter que ficar meio fininha. A moça pegou, mas tá muito legal. A moça diz delícia. Qual você vai querer? Nossa, quanta coisa, meu Deus. Oreo Coke Cheesecake. Creme. Eu quero pegar um assortado de jelly cubes. Tem mais ainda. Não é repetido. Uma para mim. Eu tenho um assortado de jelly cubes, por favor. Ó, Lu, tem cookie. Quer cookie também? Também quero cookie. Ok. Ou tem chocolate chip cookie. Chocolate, não? Separado bolos. Tem um sorvete, Lu. Ah, vamos pegar? Uhum. Olha que legal, gente. Qual cookie você vai querer, filha? Eu não quero a cookie. Nenhum? Nem para provar? Eu quero. Eu vou querer um. Hum, bondinho. Thank you. Você divide comigo, filha. Para não desperdiçar. Então, vamos comer. Ó, gente. Então, eu peguei o cream e peguei o sorvete. Vamos ver. E você, Lu? O que você pegou? Eu peguei gelatina. E aí, vai? Prova. Tem três sabões. Vou provar primeiro esse daqui. De, eu acho que é laranja. Ih, não gostou, não? A vida que nem a laranja. Oi? A vida. Tá, gente. Então, aqui, ó. Vamos lá. Próximo. O verdinho. O que eu acho que é de... Limão. Ixi. Ruim também? Então, tem verde, laranja e amarelo. Esse eu acho que é de limão. Ó, o almoço é nesse, Marceline. Agora, a gente vai nesse aqui, ó. Joey Full Sweets. É do Inside Out. Ai, que coisa mais linda. Olha a Joey, a felicidade. Que linda. Uou. Aqui é pago, tá, gente? Separado, ó. Uma scoop, que é uma coisa, é uma bola. 1,35, 2,5 e 25, 3,6 e 25. Olha, olha que bonito. Você pode escolher o waffle. Olha quanto sorvete diferente. Doce de leite. Doce de leite, uma graça. Olha, com o olhinho e tal. Os tops, tudo que você pode colocar. Macarrão. O que você pediu, Lu? Olha que bonito. Não, nojinho. Halloween. Do Donald. Macarrão. Olha lá, Lu, igual o seu, só que o seu era cupcake. Mas o topo é igual. O que que é? Ah, eu tomou água, gente. Eu disse que ele não ia andar pra cima. Olha as bolas do filme. Olha o que você gosta, Lu. A tristeza e as bolas. Que lindo. Tá faltando ansiedade. Bora pra cima. Obrigada. Por favor. Mais uma coisa. E aí, o que você vai colocar na sua saia aqui? Em cima de uma cadeira, filhada. Estamos chegando no deck. Onde tem as piscinas e tudo mais. Consegue daria grande? Não, filha. Com certeza tem que pagar. É tipo um tererê. Mas não é um tererê. Tem um salva-vida. Olha. Aqui. Aqui. Dá pra assistir um filme. Olha só. Aí tem um escorregador lá. E o escorregador aqui, ó. Mas ele não é transparente? Pra fora, eu acho. Esse aqui é outro. Tem três, eu acho. Não, dois. Essa parte aqui é transparente. Essa parte tem um vídeo. Você sabia? Tem um vídeo? E como que eu subo mais um? Ah, vamos subir lá pra ver? Tem um vídeo aqui na rua. Olha que demais! Olha. Olha só os splashes. Tô ouvindo música do Toy Story, ó. Flash song. A bela, Lu. A bela, Lu. A bela, Lu. A bela, Lu. Um, dois, três. A bela, a bela, a bela. Olha, a bela, a bela, a bela, a bela. Olha, joalheria. Vamos ver esse hall. Vamos ver. Vamos explorar. Esse daí é um café, eu acho, da Princesa e o Sapo. Olha que bonito. É isso mesmo. Lá, outra joalheria. Olha lá, Lu. Vamos ver o que é isso. Ah, é pra colocar na porta do quarto. O que é isso que eu faço? Meca a canetinha. Cola. Ah, tem uma mesinha lá. Vai lá. E eu vou colando agora. Você pega as coisas ali, ó. E aí começa a fazer. Pra colar, pendurar em cima, é... Na maçaneta da porta, né, Lu? Começou a andar, gente. Olha lá. Saímos do... Do porto, finalmente. 4h15 agora. Ah, lá. É lento, assim. Tá de boa. Não me deu enjoo ainda. Que da hora. Não sei se dá pra ver que tá movimentando a água. Tenho uma boa viagem. Que demais. Agora foi. Então, gente, a gente foi no... Como é que chama? Tomou água o negócio? É... Mouse e não sei o quê. Lá que vai. Não pode filmar dentro. Olha que legal. Que demais, né? E você pode... Pelo telefonezinho aqui, ó. Tem um telefone aqui, ó. Oi, tudo bom? Aí você aperta aqui. Room service. E você pode pedir no seu quarto... Uma Mickey Bar. Que é aquele chocolate do Mickey que vende nos parques e tal. Também tá incluso esse servicinho joia. Demorou uns 15 minutos. Acho que nem isso. E nós vamos começar a andar... Andar por andar, né, Fê? Pra gente ver. Porque tem tanta coisa que eu tô atordoada aí. Então, vocês vão comigo. Olha que bonito. A noite tá escuro. Na verdade, não anoiteceu ainda, né? Mas tá, ó. Naquele hall principal. A boutique. Pra menina... Se transformar em alguma princesa. Tem que fazer reserva. Ah, salão de cabeleireiro, ó. Ó, esse é o teatro, gente. Depois que começar, não pode filmar mais, ó. Que bonito. Que bonito. Meu Deus! Meu Deus! Vamos ao passo a passo. Hoje a janta vai ser aqui, ó, na Marvel, Avengers. Vamos ver as opções, ó. As entradas. Dá uma olhada aí. Tem sopa, ó. Eu vou pedir... Cadê? Esse aqui, ó. É isso que tem. Ó, tem esse negócio aqui. E esse negócio aqui, ó. Ó. É bem legal, mas não é dos meus preferidos, acho que não vai ser, não. Ó o meu steak aqui, com purê de batata e aspargos. Do papai, o que é isso? Milho, milho e cheio é o quê? Hum, purê de qualquer coisa. E um Mickey. De ketchup, hein. Vamos ver qual é. Abagno. Com licença! Bistar, hein. Ah, não, não. Não, não, não. Eu tenho um mensagem agressiva. Trouba é um em quando. Um grande problema. O que problema? Um alerta teatro. Ultron! E depois daπειatória, meu campeão de vencer, eu tenho um campeão de minúsculas. O exame da minha trelação. O Homem-Aranha vai passando, ele está ali, é bem rápido que ele passa, fala para ficar com o telefone na mão pronto, porque é bem rápido, vamos ver, olha lá, é rápido mesmo, esperar ele ver, as crianças ficam alucinadas, olha lá, olha lá, olha lá o Spider-Man aqui no restaurante da Marvel Ready? 1, 2, 3 Happy birthday to you, hey, happy birthday to you, hey, happy birthday dear Lisa, happy birthday to you Thank you Pode comer a bela? É Ai, você tem certeza? É sim Não é não É bom, irmã? Um de doce É? É Ai que lindo seu bolo, Lu Pessoal, aqui também tem encontro com os personagens, é uma fila do pão? É uma fila do pão Mas aqui ó, tá a Minnie, a Clarabella e a Margarida vestida de Sanderson de Halloween, demais, vale a pena a fila Eu ainda tô mega enjoada, não sei como é que eu vou passar, amanhã quando atracar espero que melhore, nem medicada não resolveu não Vou depois postar a foto que a gente tirar aí pra vocês verem Vai, Lu Hi Hi, Lu que gorgia Uuuuuh Uuuuh Arrogada Seguindo Estante No Obrigado.